Pela noite para aprender Física! Sim, a matéria da prova está ali um cantinho, no próximo take a galera vai até ter gravado ali. Na prova de Física vai cair o quê? É sempre uma pergunta idiota para fazer para o professor. A pessoa vem cair na prova, é uma pergunta idiota. A resposta deveria ser sempre a mesma, porque a gente estudou. Mas, tu sabe, tem pai que é louco, tem pai que acha que o filho vai mal na prova com o culpa do professor. Então, na verdade, para defender de pai louco, a gente escreve a matéria. Vai ser um absurdo, porque é a matéria que nós estudamos, é uma coisa óbvia. Então, sempre tu pergunta para o professor, o que vai ganhar na prova? Se o professor fosse grosso, ele falava, porque a gente estudou. Mas, aí, então, para se defender de pai louco, não é o caso do teu pai, é claro. Teu pai olha teu caderno todo dia, não é louco? Então, grande, só para ele, deixa eu ver se você está chamando meu pai de louco, você não olha meu caderno todo dia? Isso, teu pai é louco, você não olha meu caderno todo dia. Porque pai que é pai, senta junto para ver se o filho fez a tarefa. Ou não, ou não. Então, tá. Grandezas físicas, escalares vetoriais. Vimos? Sim. Vimos, né? Última aula. Escalares são as grandezas que precisam só de duas informações, módulo e unidade. 5 segundos. Entendi. 10 litros. Tenho noção do que é. 20 graus Celsius. Está friozinho, já entendi. Beleza. Agora, grandezas vetoriais são bem mais perigosas. Precisam de módulo, unidade, direção e sentido. Direção é uma linha imaginária. Sentido é para que lado a gente vai. Se eu falo, vou empurrar a cadeira com 10 newtons. Qual a pergunta que é importante fazer? Para onde? Se a pergunta para onde faz sentido, a grandeza já é? Vetorial. Tem gente participando, já estou orgulhoso. É isso aí. Aí fiz exemplos das grandezas. Vamos fazer mais exercícios hoje. Então, já até foi falado isso. Nós vamos só realizar para a prova. Grandezas físicas fundamentais do tempo internacional. Apesar de serem 7 grandezas físicas fundamentais, eu vou exigir de ti, primeiramente, só 3. A grandeza massa, que é medida em quilograma. Parabéns. A grandeza comprimento, que é medida em metro. E a grandeza tempo? Segundo. Se o cara é ninja, ele já sabe que tem luminosidade, que é o candela. Corrente elétrica, que é o ampere. Temperatura, que é em kelvin. E quantidade de matéria, que é o mol da química. Né? Desse. Por enquanto, as três básicas estão tranquilas. Operações básicas. Eu coloquei ali também só por doença, porque eu sou meio doente. Porque é óbvio que tu só está aqui porque tu sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com vírgula, sem vírgula, potência de 10 e potência de 10. Tudo, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vai ter na prova? Óbvio, vai ter na prova. Operações básicas. Potência de 10, chegamos a dar uma revisadinha, né? Na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. Na divisão, mantém a base, diminui os expoentes. Show de bola. E quando tem a coisa assim, ó? E quando tem a coisa assim, ó? 2 elevado a 3 elevado a 4. 2 elevado a 12. Alguém sabe quanto? Quase, garoto. 4 mil e 96. Oh, yeah! Como é que ele fez tão rápido? 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. Alguém tem noção? É porque primeiro ele lembrou que 2 elevado a 10 é 1.024. Ele decorou que 2 elevado a 10 é 1.024. Ele multiplicou por 2, deu 2.048. Multiplicou por 2, deu 4.096. Só para tu não achar que é inatingível o que ele fez. Mas merece estrelinha, eu não esperava. Parabéns, garoto. Começamos a aula muito bem. Deixa eu ver o que mais. Ordem de grandeza. Que história é essa de ordem de grandeza? Qual é a ordem de grandeza da massa do ser humano, de um ser humano? Ordem de grandeza é a potência de 10 mais próximo de um número que tu quer conversar sobre o assunto, né? E aí, tu acha que é 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2 ou 10 na 3? A ordem de grandeza mais adequada para a massa do ser humano. Deixa eu ver. O ser humano, a gente pode começar a pensar em, sei lá, né? O ser humano adulto, né? 60, 70 quilos, se for saudável. Uns 200 e poucos quilos, se for obeso mórbido. A gente tem, né, pessoas hoje que bateram meia tonelada, já é importante saber disso, né? Tem gente que é tão doente que bateu meia tonelada. Mas, né, 100 quilos é um bom peso para o ser humano, digamos assim, né? 10 na 1, 10 na 0 é 1. 1 quilo, pelo amor de Deus. Nem nasceu ainda que desce. 10 quilos para um ser humano, só se for muito novinho. Mil quilos é um absurdo. Não temos na notícia, na história do ser humano. Então, claro que a ordem de grandeza para a massa de um ser humano é 10 na 2. Mas a técnica era colocar em notação científica, né? Se o número da frente passou de 5, toca descerta 1. Se o número da frente não passou de 5, a ordem de grandeza é o próprio número. Não entendi, professor. Resumindo. 4, 9, 3, 2. Vamos botar em notação científica? 4,932 vezes 10 na 1, 2, 3, não é? 1, 2, 3. 3 pulinhos. Como esse número aqui é abaixo de 5, a ordem de grandeza desse número é o próprio? 10 na 3. Agora, se fosse o número 5, 1, 5, 7. A notação científica dele ficaria 5,157 vezes 10 na 3. Porque são 3 plus da vírgula. A ordem de grandeza desse número é 10 na 4. Por que é 10 na 4? Porque como esse número aqui passou de 5, a gente acrescenta 1 para achar a ordem de grandeza. Não foi o que a gente virou de mal? Foi, né? O que você virou de mal? O que você virou mais próximo de 5 mil? A notação científica dele seria 10 na 3. O que você virou de 1? E se você fizesse na 4, daria 10 mil? Então, o número mais próximo... Vai ser o número da de cima ou da de baixo? Eu estou falando da de baixo. Vai ser errado. Engraçando que foi o que me ensinou isso na última aula, não foi? Foi. Que estranho, né? Na última aula não sabia, hoje tu não sabe. Que estranho, muito estranho. Estou pensando, tem que ser uma semana com vocês do tipo. Vou te ajudar, amigo. Mas assim, tu já te falou certo e pensou errado. Tu acabou de relembrar para a galera que a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próximo do número que a gente quer buscar. Um dos números era 4.932, o outro número era 5.157. 10 na 3 é 1.000 e 10 na 4 é 10.000. 5.000 está bem no meio desses dois, concorda, amigo? Por isso que a ordem de grandeza de 5.000 é 10 na 3 ou 10 na 4. Agora, esse cara que está abaixo de 5.000, ele está mais próximo de 1.000, por isso que a ordem de grandeza dele é 10 na 3. Como esse cara passou de 5.000, ele está mais próximo de 10.000, por isso que a ordem de grandeza dele é 10 na 4. Pois é, está confuso. Tu não está entendendo o que é notação científica, notação científica e o que é ordem de grandeza. Agora, eu descobri qual foi o problema na tua mente. Estavas confundindo duas coisas totalmente distintas. E eu tenho certeza que muitos, porque é um burin que interage, já percebeu nas últimas aulas, né? Ele entende. Há galera que fica me olhando assim, pai, está cheio, assim, ó. Não aprende nada. Então, tu salvou a aula para muitas pessoas. Essa foi a parte boa. A parte boa foi isso. Isto aqui é uma ordem de grandeza? Não. Não, a ordem de grandeza desse número é só o 10 na 3. Isto aqui chama-se a notação científica do número. A ordem de grandeza é um número científico? Eu vou repetir só a última vez, porque eu não gosto de repetir muito, 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 tá? Ordem de grandeza é a potência de 10, que representa mais próxima do número que nós queremos calcular. Então, a ordem de grandeza é 10 na 1, 10 na 0, 10 na menos 1, 10 na 1 milhão, 10 na meia, meia, meia. É 10 elevado a um número. Isto aqui é a ordem de grandeza. Certo? Claro que essa discussão toda só está acontecendo. Tem que ter galera que não leu a apostila, que a apostila informa do Luiz. Certo? Me perdoem, galera, que eu leio a apostila, porque essa parte da aula foi inútil para essas pessoas. Paiê, tem que ver do guri lendo e estudando, senão vai dar merda na vida dele. Ô galera, olha só, agora que a gente revisou, eu percebi que está faltando uma matéria. Qual é a matéria que está faltando ali? Qual é a matéria? Velo a matéria. Não. Velo a espirinha, não tem? Velo a espirinha. 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 Se ele sair, menino, desculpa. Por quê? Porque eu vou provar para ele que eu fiz tudo por ti. Que eu te dei tudo para tudo. Lá ele tirou um 10. Isso tu tirou um 0 foi porque tu foi muito incompetente e valiu. Eu vou tentar fazer dessa maneira. Para que se tu erra, tu poder olhar no espelho e falar, puta merda, eu errei mais ninguém na vida. Eu tenho que melhorar. Porque eu, na tua idade, eu achava que era o pera dos outros. Eu sempre botava a culpa nos outros. Nunca era eu. Meu filho também tenta botar a culpa nos outros. Eu falo, filho, não viaja. Olha para mim e fala, quem foi o culpado? É o papai. Está entendendo? Eu tenho que obrigar ele a entender que é ele que errou. Para que ele seja um adulto decente. Certo? E eu falo para ele, filho, tu pode ser guerreiro, honesto e trabalhador que nem o teu pai. Ou tu pode ser um padrinho. Tu pode escolher. Mas teu pai quer te ensinar que fica o caminho certo. Que beleza! Agora vai! Yeah! Descreva com suas palavras o significado de vetor. Alguém quer me ajudar? É uma grandeza que tem módulo e idade que é transmitido. Gostei! Só a palavra grandeza talvez não seja adequado. Porque tem grandezas que não são vetoriais. Eu diria, é... É um símbolo... Porque é uma seta, lembra? É um símbolo... Seta... Que... Representa o quê? Vamos ver. A direção de sentido. Representa... A... Di... Re... São... Virgo. O... Sentido. O sentido... E... O... Módulo... Por incrível que pareça, o vetor representa o módulo de uma grandeza vetorial. Não, obrigado. O que gosta de direção de sentido, né? Isso. Agora vamos completar. Vetor é um símbolo, seta, que representa a direção. É o rabinho do vetor. O sentido. É a cabecinha do vetor. E o módulo, que é o tamanho do vetor. Então, direção. É o rabinho do vetor. Sentido. É a cabecinha do vetor. E o módulo... É o tamanho. Então, uma seta com um centímetro, por exemplo, poderia representar um vetor de dez newtons. Uma seta com dois centímetros, automaticamente representaria... Olha só como tu entendeu que o tamanho é o módulo. Desculpa, demora nenhum. Mandando. Não, eu queria saber o que era módulo. Beleza. Módulo é um miruzinho. É isso aqui que é o módulo do vetor. Certo? O módulo é um miruzinho. É o valorzinho. Será que essa era a única maneira de explicar o que era vetor? Não. Tem infinitas maneiras de tu falar. E se tu quiser ler a tua pra gente, pra eu ver se ficou bom ou não, fica à vontade. Se tu quiser, eu posso até causar o vídeo pra tu ler. Alguém quer ler? Eu digo isso porque eu tinha um defeito grave. Eu olhava a minha. Nunca era igual do professor. Eu apagava a minha e escrevia do professor. Isso não é aprender. Aprender é tu olhar a tua, olhar a minha, ver o que que tem de diferente e corrigir ou acrescentar só o que tá faltando. Não apagar e escrever em amigo. Senão tu vai ter no teu caderno a cópia das minhas soluções. Aí o teu pai vai olhar o teu caderno e o cara, tu é um jeito, tu só acertou, tá tudo perfeito. E tu tem que dar errado quando tu erra, sem mexer no teu erro e fazer embaixo a correção. Aí antes da prova, tu olha o que tu errou, olha como é que é certo e não repete o erro. Então, pai, tem que ter certo e errado. Tem que ter certo, errado, certo. Se não tiver esse tipo de símbolo no caderno do teu filho, ele não tá aprendendo. Ele não tá verificando. Tem que ter certo ou errado, tem que ter. 21. Ah, não se esqueça, o filho me dá uma louca e eu quero investigar o caderno do mundo. Aí eu saio de carteira em carteira olhando o caderno. O caderno que não tem certo e errado, quando participação vai lá pra baixo. Certo? Senão tá tudo corrigidinho, tudo bonitinho. Então, o cara que não fez tarefa, ele tem que ir atrás da tarefa que ele não fez. Porque a qualquer momento eu posso puni-lo por essa vadiagem extrema. 21. Defina direção para um vetor. É o ponto de partida que é o ponto de partida que é o lado. O pior é que não é o ponto de partida, o ponto de partida desse vetor é aquilo ali, e aquilo ali não é a direção. É o lado para a gente, ele tá direcionado. Quase, isso é uma outra coisa. Eu falei agora o que era a direção. É uma linha imaginada, é uma linha reta que tu imagina. É a reta, é a reta onde o vetor atua. Não entendi, professor. Imagina um vetor assim. Tu não consegue imaginar que tem uma linha reta infinita por onde ele tá? É essa linha reta que é a direção dele. A direção de um vetor é a linha reta onde ele está. Aquilo caminho para onde ele vai? Não. Não porque o vetor pode estar parado, né? E uma direção tem dois caminhos possíveis. Pra lá e pra lá. Tá? Então, é a reta onde o vetor atua. Tá? Então, direção é essa linha reta infinita onde o vetor atua. Depois você deve perguntar o que é sentido, então. Ah, que bom. Se a direção for infinita, o modo também será infinito. De jeito nenhum. Direção é uma reta. E toda reta é infinita. E nem todo vetor é infinito. Todo vetor tem direção e nem todo vetor é infinito. Até porque, pra representar um vetor infinito, é uma situação muito bizarra pra gente precisar disso. Vai acabar acontecendo. Mas é muito raro. Então, cuidado. O vetor, o tamanho dele vai daqui até aqui. Representa um módulo, né? Embora a direção seja representada pela reta infinita. Boa pergunta, obrigado. Defina sentido para um vetor. É para que lado da reta? Isso. Da reta suporte. Vou chamar de reta suporte pra ficar chique. O senhor tá no livro assim? Tá no livro reta suporte. É para que lado da reta suporte a seta aponta. É para que lado da reta suporte a seta aponta. Então, olha só. Eu vou fazer dois vetores que têm a mesma direção. Mas sentidos opostos. Concorda-se que esses vetores têm a mesma direção? Mas o sentido é dado pela setinha, ó. Pela cabecinha do vetor, ó. Olha como as cabecinhas apontam para lados diferentes. Então, vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Até agora foi só definição. Não teve cálculo. É só saber o que a coisa significa. Agora vai começar a ficar um pouquinho, uma gotinha mais divertida. Vamos para a página 14 ainda. Opa! Exercício 23. Observe a figura a seguir e determine quais as flechas que... Ah, ele já deu outro sinônimo para vetor flecha. Tem o vetor A. Tem o vetor B. Oh, que vetor são? O vetor C. Tem o vetor D. Jezebel. Tem o vetor E. E tem o vetor F. Oh, que sabe. Tem a mesma direção. Quais desses vetores têm a mesma direção? A e quem? A e D. Direção vertical. Eu concordo. A e D. Quem mais? C e E. B e F. Direção horizontal. Parabéns. B e F. E é verdade. O C e o E estão lá diagonal também. Mesma inclinação. C e E. Parabéns. Esses são os pares de vetores que têm a mesma direção. Tem o mesmo sentido. B e F. Só o B e o F. Vocês concordam que para ter o mesmo sentido também tem que ter a mesma direção? Tem que ser iguais. Se não, tem que ser a mesma direção. Não precisam ser iguais. Cuidado, porque às vezes uma palavrinha é diferente e pode modificar. Esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido e não são iguais. Concordam comigo? Então não precisa ser iguais. Os dois têm que ser iguais. Sim, sim. O professor, eu estou te ensinando que aí não é igual. É dizer que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Falou que é igual e eu imaginei assim. Vai que a galera pensa que tem que ser do mesmo tamanho também. Não, não, não. Para evitar esse tipo de confusão. Entendido. Está entendido. 24, copie e represente graficamente o vetor soma. Oh, que beleza. Na tua apostila as setinhas já estão prontas. Eu aqui me arrombo todo, porque eu preciso fazer a seta primeiro. O vetor era assim. O outro vetor era assado. Como é que eu desenho o vetor resultante nesse caso, galera? Sai do isso, porque o cara usou o método bundinha na cabecinha, entendeu? Ele já encaixou a bundinha na cabecinha. Só tem que sair do primeiro vetor e ir até a extremidade do último. Esse vetor preto é o vetor soma dos outros dois. Se esse fosse o vetor A e esse o vetor B, esse pretinho seria o A mais B. Professor, o lugar onde a cabecinha fica... É fundamental. Ele interfere totalmente. Pensa assim, se o cara caminha para a direita e depois para baixo, não é o mesmo que ele caminhar para lá. Ele tem que caminhar para lá para poder chegar no mesmo lugar. O pessoal puxou o tempo. Mas o professor falou que tinha que ser bundinha na cabecinha. Não, não. Cuidado. Se tu assistir o vídeo, tu vai ver que não. Eu falei, galera, bundinha na cabecinha. A galera se excita tanto, que na hora de fazer o vetor resultante, quer continuar botando a bundinha na cabecinha. Não, o vetor resultante é sem graça. É bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. E isso foi falado. Mas é o que eu digo, o cara fica excitado com a bundinha na cabecinha, quer continuar fazendo isso. Calma. Vai ter o momento certo para botar a bundinha na cabecinha. Certo? Então, cuidado. E foi bom ter falado isso, a maioria dos meus alunos, quando erram esse desenho na prova, erram porque botam a bundinha na cabecinha e quer continuar fazendo a brincadeira. Então, quem desenhou a cabeça para o lado errado, dá um erradinho, faz um cantinho com o certo para não cometer esse erro na prova. Professor. Oi? Eu só botei a linha pontilhada e o AB. Seria certo? Não, tem que fazer a linha cheia, tem que fazer a cabecinha e o nome AB não precisaria. Eu botei o nome AB só porque, para a galera entender, que tinha o vetor A mais o vetor B e resultou no vetor soma. Certo? Então, a nomenclatura foi frescura de mim. O que o aluno tem que desenhar é essa seta, exatamente desse jeito. Para ter uma noção, tem aluno meu, cara, que faz quase perfeito, mas volta a cabeça assim para fora, já está errado. A cabeça tem que dar sentido ali. Esse aí, que método que ele está sugerindo, para ti, quando ele botou um pontinho, um pontinho? O método do paralelogramo. Parabéns pela participação. Aí a técnica para desenhar é totalmente diferente, né? Tu sai da extremidade de um vetor e traça uma reta paralela ao outro vetor. Tu aceita que essa reta, apesar de ter sido feita no molhômetro, está paralela à primeira? E essa reta aqui está paralela à outra? Não. Não. Nada a ver com a vida. Deixa eu ver assim, né? Não. Não, não. Retas paralelas mantêm a mesma distância uma da outra, né? Então deixa eu pensar. Ah, está quase na horizontal. É, agora está relativamente paralela, tá vendo? Quem é o vetor resultante? Sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. Aquele vetor vermelhinho ali é que é o vetor resultante. É o vetor soma dos vetores que haviam sido fornecidos. Não pode ter 100 mil vetores, na verdade. Olha lá, já tem um, dois, três, quatro vetores. O vetores perguntou isso porque ele não fez a leitancela. Mas também o vetor é O vetor resultante é esse aqui. Ou seja, se esse era o A e esse era o B, esse é que era o A mais B, certo? Agora mudou um pouco. Esse era o vetor A, esse era o vetor B, o vetor A mais B ficou aquele pequenininho, tu viu? Nem sempre o grandão é o resultante. Certo? Dessa vez o resultante foi aquele ali, ó. Olha esse item sempre divertido, cara. Ele fez um vetor assim, outro vetor assado, mais um vetor indo para cima, aí um outro vetor ali é tudo bundinho na cabecinha. Certo? Como é que no desenho o vetor é o resultante? Sai do primeiro e vai até o último. Só que não é bundinho na cabecinha. Esse vetor pretinho ali é o vetor soma. Morreu! Mais uma. Fala do querido. Como que ia ser representado se fosse um A, um B, um C, um B, aquele preto que não vai ser A, B, C, D? Ou um B? Parabéns, garoto. Vamos só trocar o nome das letras para a galera não encher nosso saco. Vamos fazer outras letras mais legais. X, Y, Z e W. Eu vou chamar esse vetor agora de vetor R porque ele foi o vetor resultante. Aí eu poderia representar que o vetor R nasceu da soma do vetor X mais o vetor Y mais o vetor Z mais o vetor W. Só para não ficar as letras tudo apinhadas ali, ficou chique. Para eu demonstrar qual foi a soma que eu fiz. Era obrigatório dar nome às coisas ali? Não. Foi frescura ali para tentar deixar mais claro o que estava acontecendo. Começando a ficar gostoso aqui. 25. Oi, é sexta-feira. Dados os vetores A, B e C representados na figura em que cada quadrícula representa lado correspondente a uma unidade de medida. É correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Eu que não tenho um quadriculado me arrumo todo. Para tentar te fazer entender bem essa brincadeira, eu vou me dar o trabalho de fazer um quadriculado aqui mais torto que o meu nariz. Olha só. Não, não incomoda. Estou brincando. Obrigado pela participação. Nossa, na verdade eu... Isso aqui, ó. Na verdade é que eu vi econômico, ecológico. Certo? Eu gastei menos timo para essa prioridade. Ele é o vetor A. Olha o vetor B aqui. Olha o vetor B. Vou botar ele aqui. Economia. Mudou quem é o vetor B só porque eu desenhei ele em um lugar diferente. Não, ele continua sendo diagonal, de um quadradinho. E o vetor C eu vou colocar aqui assim, ó. Só para a gente saber que ele existe, ó. Esse aqui é o vetor C. Fui honesto? Fui, né? Representei do jeito que estava na apostila. Deixa eu aumentar um pouco aqui as minhas quadrículas. O que ele falou a respeito desse lado aqui? vale quanto? Obrigado. E isso aqui? Uma unidade. Estava no enunciado. Um par do meio. Vai dizer que ele pediu para somar esses três vetores? Pediu. Qual técnica será que é melhor para somar os três de uma vez só? Polígono ou paralelogramo? A técnica do paralelogramo só dá para somar de dois em dois, né? Faz bundinha com bundinha, traças, pontilhadas paralelas, desenho, vetor resultante. E se eu quisesse fazer o paralelogramo, eu teria que fazer duas vezes a outra. Com a regra do polígono, bundinha na cabecinha, vai encartando, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, quantas vezes tu quiser. E aí depois tu desenha o vetor resultante, que não é bundinha na cabecinha. Então, peraí, eu vou primeiro pegar o vetor A. Primeiro vou pegar o vetor A. Vou representar ele aqui mais embaixo agora. Beleza? Foi honesto? Não foi o vetor A? Vou pegar o vetor B e vou botar a bundinha na cabecinha, ver se tu aceita. Honesto? É, eu só peguei o vetor B e botei a bundinha na cabecinha. Agora eu vou pegar o vetor C. Bundinha? Da cabecinha. Tu aceita que eu desenhei o vetor C bem honestamente? Quem é o vetor resultante? É o que sai do primeiro vetor e vai até a extremidade do último. Esse vetor aqui, que eu vou chamar de R, é que é o vetor resultante. Beleza? Descreva o vetor R para mim. Humoridade. Humoridade, é o módulo. Direção. Linha do horizonte, né? Linha do horizonte. Vertical. Vertical, de baixo para cima. Show de bola. E módulo, humoridade. Minja. Ele queria só saber o módulo, né? Ah, de amor. 26. Engraçado, não aconteceu alguma coisa para a turma? Eu estou achando vocês muito quietos hoje. Deu ter esgoro já hoje? Enxada? Global? Não fiquem assim tristes. Eu não, né? Hã? A galera já deu uma boa. Gostei, gostei. Eu digo o seguinte, só lá para ter que saber se vocês estavam tristes, porque participação vocês podem fazer sempre, tá? E quando eu chegar, se quiser dar uma dançadinha, uma cantadinha, não tem problema. Eu fiquei triste que nos outros dias chegava, aquela galera estava dançando, curtindo, barra e de repente eu chego para todo mundo que era. Fiquei meio desanimado, cara. Anotou a provinha? Tua tarefa? Eu vou passar depois. Vai ser uma tarefa já de revisão para a prova, claro. Temos quatro aulas ainda. Aliás, vem três aulas, né? Para tirar as dúvidas para a prova, para ficar bem tranquilo. Questão 26. Cara, o pior que sabe o que é, é que se eu não fizer os quadradinhos ali, eu me arrumo todo. Em outros lugares, os quadros já têm quadriculadinho. Como se os nossos quadros são novos, não puderam desenhar os quadrícolos ainda, eu acho, né? Deixa eu ver. Oi! Oi! Uma direção do lado, o preto estava bem ao lado, os dois seguiam, o mesmo nome do desenho. sentidos opostos. Sentidos opostos. E aí? E aí, os técnicos se descebem. Parabéns! Pensa na prática, uma pessoa fazendo uma força para um lado e outra uma força igual para o outro. Quem é que tem? Dependendo da força, pode lá, né? Pode, você ainda fala, meu querido. Mas pensa que as pessoas estão fazendo a mesma força. Só. Empata, né? Por isso que dois vetores de mesmo modo, mesma direção, em sentidos opostos, aplicados no mesmo objeto, acabam se cancelando. Está no lado? Eu não vou copiar de novo as setinhas como eu fiz no 25, para depois refazer ali. Eu já fui colocando as setinhas. Desculpa. Vou trabalhar. Então, tá. Se precisar de ajuda, eu só pedi, meu querido. Estou aqui para isso. Estão me pagando para isso. Ou o vetor A tem três quadradinhos horizontais com três verticais. Concordas? Então, eu vou começar por ele. Três por três. Vai dar mesmo. Honesto, meu vetor A? Mais o vetor B. Pega o vetor B. Um, dois, três, quatro quadradinhos para a direita. Vetor B. Honesto? Honesto, se eu achar alguma sacanagem, a gente já deu a vez. E o vetor C? Um, dois, três, quatro quadradinhos. Eu vou pedir uma licença para vocês. O vetor C era para estar exatamente em cima do B, né? Voltando. Para que vocês enxerguem que eles são vetores distintos, eu vou colocar o B uma gotícula para cima. O vetor C, aliás. Tudo bem para vocês? Tem dois vetores. Eu só não coloquei um em cima do outro para você sacar que tem duas setas ali. Professor. Pois não. Ali, não. O professor colocou o B em segundo. Não seria o Caio Flare. Será errado colocar o B mais C? O vetor B mais C é complicado. Quer dizer, o vetor B está embaixo, está vendo? E o vetor C está em cima. É meio que ele foi e voltou. Eu não tenho como representar esse vetor B mais C, porque dá zero. O vetor B mais o vetor C, eu teria que representar ele com um vetor nulo. E o vetor nulo seria um ponto. Por isso que representar B mais C não seria legal. Sempre me disse, quanto vale B mais C? Eu até poderia fazer um B para um lado, um C para o outro. Mas depois, para ficar claro que o vetor resultante é aquele ponto, eu deveria escrever B mais C igual a zero. O cara sacado do desenho não deixa claro que zero não, sabe como? Beleza? E o vetor B mais C igual a zero. Ao invés de colocar uma linha em cima da outra, é para representar que são dois vetores distintos. Então, eu poderia usar a mesma linha para representar os dois, tipo, botar uma seta nessa ponta mostrando a direção do vetor B, e uma seta na outra ponta mostrando a direção de C. Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, o B apontando para lá, e o C apontando para lá. É, só que na mesma linha. Poderia, na mesma linha. Isso aqui é uma mesma linha. Certo? Beleza. Só que se eu quiser fazer, porque assim, isso não representa a soma vetorial dos dois, porque a soma vetorial dos dois vai dar zero, certo? Se eu quiser fazer o método polígono, a bundinha do C tem que sair da cabecinha do B, sacou? E o vetor resultante sairia da origem do primeiro e iria até estritar do último. Mas como elas coincidiram, não tem vetor resultante, sacou? Mas o que tu falou é absolutamente perfeito. Eu poderia ter feito isso para mostrar que eles estão separados, né? Boa, garoto, obrigado pela participação. Estou orgulhoso. Agora eu estou ficando mais animadinho. A turma está conversando comigo. Falta quais vetores, meus amigos? O vetor B. Uma, duas, três, quatro quadradinhos para baixo. Mais o vetor B. Só falta um vetor. Falei que ia dar merda. Falei que ia dar merda. Vamos corrigir essa igreja já. Ah, 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 quem? Falei. Perfeito, hein? E aí? O vetor E, quantas diagonais? Três. Três diagonais, né? Ele para mais ou menos aqui, o vetor E. Como é que eu desenho o vetor resultante, quero ver? Como é que eu posso falar? Pode falar. Traça uma linha do ponto de origem. Que é? Até a cabecinha do E. Boa, garoto. Tu pega, sobe na área. Faz uma merda quadrada. Faz um triângulo. Ah, não, não, não. Boa, boa. Já vamos para a solução final. Com qual é o que esse vetor que eu desenhei é o vetor resultante? É o vetor A mais B mais C mais D mais E? Show. Agora a gente fez o desenho. Aí ele pergunta no enunciado qual é o módulo. Aí o amigo já está indo para o módulo. Ninja esse gulinho. Como é que foi o módulo ali? Pode continuar. Desculpa, eu não preciso. A gente faz um triângulo. Triângulo? De que tipo esse triângulo? Retângulo. Retângulo. Quantas unidades ele tem aqui? Ah, quatro. Quatro unidades aqui e aqui? Seis. Seis unidades aqui. Como é que a gente acha a hipotenusa de um triângulo retângulo? Cateta ao quadrado. Mais cateta ao quadrado. Boa, Guilherme. Então vai. É, dezesseis. Eu entendi. Seis, seis. Negócio. Eu queria que os colegas entendessem. R ao quadrado é igual? Igual. Quatro ao quadrado. Mais seis. Aí, tu me enche de orgulho. Dezesseis mais trinta e seis. R é a raiz de? Cinquenta e dois. Tu vai no cantinho, fatora o cinquenta e dois, divide por dois. Vinte e seis. Vinte e dois. Já tem resposta? Sim. Não, você não quer. Então, o que é? Três. Dois ao quadrado. Vezes treze. R é igual a raiz de dois ao quadrado vezes treze. No vestibular, a resposta seria dois raiz de treze. U. De unidades. Ele diz que é raiz de? É, já deu uma coelha de chá pra ti ali. No vestibular, eu confido que aparecesse raiz de cinquenta e dois. E aparecesse dois raiz de treze pra dar uma comentada. O professor, eu queria que o professor chegou nessa conta. Tu diz essa aqui? É. Cara, assim, ó. É uma coisa importante que... Desde o ponto de eu ter pensado nisso. Desde o fundamental, a gente trabalha com vocês, desde o ano passado, dependendo do colégio, ano retrasado, que quando a gente tem um triângulo retângulo, um sujeito chamado Pitágoras, há uns dois mil anos atrás, descobriu que tinha uma relação matemática aqui entre os lados de um triângulo retângulo. Triângulo, três ângulos, né? Tem três ângulos, tá vendo? Retângulo, porque o ângulo é reto. Noventa graus. Então, se esse K é X, se esse é Y e esse é Z, sempre tem que obedecer essa relação aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos capetos. Então, essa aí é uma relação importantíssima de a gente lembrar. Foi isso que a gente usou. Isso é chamado de teorema... Obrigado. A galera por aí chama de Tio Pite, Teorema de Pitágoras. Mas é só para quem tem intimidade, tá? Chamar de Tio Pite é para quem manja o assunto. Senão tem que falar o Senhor Pitágoras. Muito bem. Letra? Obrigado pela pergunta, Bicô. Show. É a letra E, tá, galerinha? Viu, ó. Como é que tá o coraçãozinho? Tá mais tranquilo? Por enquanto? Tranquilo? Essa aí é mais apimentada. Essa última? Essa última é mais apimentada. Qual parte que tu acha que é mais difícil, galera? Botar as setinhas, as bundinhas na cabecinha ou o pitágoras final? Botar as setinhas. Tu vê engraçado, a maioria dos alunos que eu questiono, geralmente reclamam do cálculo. Mas eu confesso que bastante gente que se atrapalha na hora de botar as setinhas. Eu vou depois passar mais uma tarefa de revisão para a gente reforçar essa história da soma de vetores. Vamos que vamos! Uma aulinha já foi, meu querido.